E olha o que fez o Borian. Brincadeira, né? Bizarro. Brincadeira. E o gol do Ziyech 1x0. E bota a mãozinha ainda. Fazer essa carinha. É mole. Lembrou o Ronaldo Giovanelli jogando a culpa na zagueirada do Corinthians. Que isso. É, Gilberto. Ele errava e metia aqui pra zagueirada. Tá de sacada. Você que errou, mano. Gilberto é o Ronaldo, meu parceiro. Essa jacota já manda pra ele, né? Essa jacota já manda pra ele. Eu não falei nada, hein? O Cazé que pediu pra eu falar isso aí. Esse Denilson não é mole não, né? É, mano.